Quem mora em áreas de risco aqui em Maceió pode participar de um cadastro promovido pela Prefeitura para garantir a casa própria. 6 mil imóveis estão sendo oferecidos, mas há mais de 3 mil pessoas que ainda estão na fila de espera por uma moradia e não foram contempladas. O sonho da casa própria agora começa num clique. É só acessar o formulário de pré-inscrição no site da Prefeitura. Esse cadastro no programa de Habitação Popular, em residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, dá prioridade a famílias que moram em áreas de risco. Mas qualquer um pode se inscrever. Só fica de olho nos requisitos. Elas precisam estar incluídas no Cade Único, possuírem o NIS, que é o Número de Inscrição Social, não o PIS, o NIS, Número de Inscrição Social, ter renda familiar bruta de até 1.600 reais. Depois disso, é agendado o dia e local onde o candidato deverá levar original e cópia dos documentos. Segundo o município, esse novo formato elimina filas e desorganização. É a forma mais democrática e transparente de lidar com isso, porque essas casas precisam chegar às pessoas que realmente precisam delas. Neste cadastro serão ofertados 6 mil imóveis em 3 residenciais. Só que tem uma bronca nisso aí. Será que a maioria desses candidatos tem acesso e conhecimento de ferramentas da internet para realizar este procedimento inicial? Ana Paula mora na Grota do Pau d'Arco, no Jacintinho. Só que olha a situação da casa, praticamente pendurada na beira do barranco. Tem vontade de ter o cantinho dela através do programa, mas internet, computador e site para fazer o cadastro? Mesmo falar em grego, porque eu só sei ler e escrever, né? Isso aí eu sei. Agora, para mexer no negócio da internet, eu não sei não. Ah, e tem outro problema. Enquanto o município lança um cadastro de habitação para novos interessados, mais de 3 mil candidatos já passaram por todo esse processo e nunca foram contemplados. Está aí Dona Maria, cadastrada há 4 anos. A dona de casa também vive numa área de risco. Por isso, ela não vê a hora de ser contemplada para morar num lugar mais seguro. Faz tempo que eu saí daqui. Ainda acredita? Ainda acredita. O que é que precisa ver? Que comunidade é essa? Quando eles foram cadastrados? Por quem eles foram cadastrados? E eles precisam vir à secretaria, para a gente ter conhecimento mais profundo disso. O último censo de 2010 apontou que 100 mil pessoas vivem em áreas de risco em Maceió. De acordo com o movimento de humanização das grotas, seriam necessários cerca de 50 mil imóveis para tirar todas as famílias de situação de vulnerabilidade nessas regiões. O que deveria ter feito é aproximar a gestão da comunidade. De uma forma mais simples, né? Isso, porque a gente tem pessoas dentro da comunidade, analfabeto, não tem acesso à internet. Então, o funcionário da prefeitura, ele tem que vir à localidade, orientar essas pessoas, conversar com essas pessoas, ver a carência delas, que aqui é a necessidade. As grotas têm que ter direito a essas casas, porque é essas comunidades que precisam.